Bom dia pessoal, mais um vídeo e hoje eu vou fazer aqui um passeio pelo meu jardim mostrar para vocês, começar por aqui essa plantinha, tanto que ela está limpa eu acho que o nome dela é Guainivé, coisa assim, não lembro muito bem o nome dela olha só, estou tendo muito problema com o lesmo, às vezes não está acabando com as plantas mas eu estou resolvendo aqui, estou dando um jeito aqui mas está bonito assim, foi de novo, essa planta aqui ela é linda para ficar dentro de casa gosta de bastante água, e essa outra aqui ó, é um daqueles minhantúrios esse aqui ó, o florzinho dele, é assim um lilás, é bonito tem essa begonha aqui, rosa, olha o tartarinho tem um tartarinho aqui que está escondido, esse aqui é do gigante olha a folha dele, tem folha nova também, mas está ali escondido saindo flor aqui ó, ó tá lindo aqui é uma soma baiana de metro ali é uma avenca aqui nessa planta, aqui nessa bancadinha fica a planta que está em recuperação essa rosa que eu fiz o replante dela essa planta aqui que eu não sei o nome aqui é uma mudinha de avenca no celular não dá para, parece branca, mas ela não é branca, ela é rosa, bem um rosinha bebê com um centrinho ó, amarelinho aqui é uma calanchoa que está se recuperando aqui é uma plantinha antes, que é uma orquídea tá aqui, tem esse cactuzinho aqui ó, que está se recuperando também essa outra orquídea aqui eu estou tentando fazer uma muda de burgambile tá rosa aqui é outra rosinha que eu fiz o replante ela sentiu bastante essa aqui aqui é esse abacaxi roxo outra rosa que eu fiz o replante e aqui é uma avenca da rosa essa é rosa com centrinho branco e o cacto está crescendo bastante já cresceu isso aqui tudo aqui é outro cacto e aqui eu fiz o replante dessas boquinhas eu conheço como boquinha de leão ai não, cheio de Deus tá ainda rosinha com branco aqui só que ainda não saiu florzinha não tá esperando tanto que é linda essa plantinha aqui é o cacto aqui é o cacto tá crescendo aqui eu não sei o nome desse cacto olha bonitinho ele aqui eu tenho o lambaré roxo tá parecendo uma bolinha chama de tradescante roxa mas eu conheço como lambaré ele dá uma florzinha bem rosinha aqui nessas pontinhas assim ele dá uma florzinha mas abre mais à tarde de manhã ela não tá aberta não olha só olha só olha só essa planta tanto que ela tá com botões para flores olha só olha só quando ela tá aberta é linda essa outra plantinha aqui que eu também não sei o nome é da florzinha amarela tem outra aqui e minha tubérgia tá cheia de flor agora eu vou mostrar algumas rosas pra vocês que estão floreitas então eu vou mostrar pra vocês eu vou mostrar a gente eu vou mostrar um 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 Essa é a Begonha, a florzinha dela, aí, o verso dela é o jeito que é bem roxinha. Essa aqui é a minha Érica, botei ela no vaso maior, mais tarde vai se abrir a florzinha do trevo roxo. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês gostem. Tem uma parte do vídeo, pessoal, que ficou sem eu falar, mostrando as rosas, é porque tinha bastante barulho na casa do vizinho, aí eu não quis. Eu não falei nada, eu só mostrei as rosas mesmo. Mas eu espero que vocês gostem do vídeo e até o próximo. E vou encerrar o vídeo com essa florzinha que ainda tá aberta da rosa do deserto. E aí